E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? É o nosso seguinte Lux aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal Defensores das Almas. Rapaziada, o vídeozinho de hoje é bem importante, tá? O vídeozinho que a galera já tem me cobrado há bastante tempo é sobre Cheerlist, né? No caso, o Cheerlist aqui no canal não tem nenhuma ainda. Então a gente vai estar começando a fazer uma aqui agora, tá, rapaziada? No caso, eu entrei em uma cal com a galera do Discord, no caso, a galera da Guilda, para a gente entrar num senso comum, para a gente estar ranqueando aqui os melhores personagens para se colocar nessa Cheerlist e também os piores, né? Deixando ranqueadinho para estar mostrando aqui para vocês, tá? O tema dessa Cheerlist aqui é somente PvE, tá, rapaziada? No caso aqui, os melhores Powers para PvE, certo? No caso aqui entra evento de pontos, entra Droplet, entra Potion, Super Potion, somente essas fases, tá, rapaziada? Aqui vocês podem ver que tem alguns personagens que vão estar ranqueados mais abaixo, mais acima, mas eu vou explicar para vocês como que vai ser o método de ranqueamento de cada um, tá? Rapaziada, a última coisa que eu tenho para falar para vocês também é que muita gente vai ver, por exemplo, um personagem aqui, ó. Vamos supor aqui a Orihime, tá? Orihime, alguém pode chegar e falar assim, ô Lupão, eu tenho a minha, por exemplo, 2.5, T20, tudo upado e ela passa Potion e passa Droplet de boa. Não, beleza, tá? Só que a gente vai estar fazendo a comparação aqui com ele, todos eles 1.5, tá? Todos eles 1.5 assim, sem upar. Porque muita gente, se for pegar aqui, tá, por exemplo, 2.5 ou 5.5, eles podem passar para o A, né? Com questão de gameplay, passa para o A. Só que a gente vai estar fazendo a comparação de todos eles 1.5, beleza, rapaziada? Para ficar mais tranquilo aqui essa tier list, beleza? Então a gente vai estar começando aqui com o arranque SSS, que aqui é o top dos top mesmo, beleza? Tendo aqui apenas 2 personagens, rapaziada. A gente selecionou 2 personagens aqui, que é o Yama, né? Todo mundo sabe que ele regaça e veio ultimamente, recentemente, no bannerzinho de guerra, né? O personagem tem um controle ótimo, né? Dano alto também, compartilha imunidade, então não tem muito o que falar do Yama, rapaziada. Mas já que aqui não é focado em Guilty Quest, ele também regaça no Guilty Quest, né? Então, no caso, o foco aqui não é a Guilty Quest, mas vamos colocar aqui só pelo PVE, o Yama já está aqui no SSS, tá? A gente também tem o Zarak. O Zarak também tem um dano altíssimo, né? Focado para a PVE também, né? No caso, mais no cooperativo, ele tem aquela skillzinha que dá mais dano no cooperativo também. Tem o dano alto, né? No caso, o dano sobre o Wiking também. Muito interessante, tá, rapaziada? Então, no caso, a gente colocou somente esses dois aqui no SSS, tá, rapaziada? Então, a gente vai para o S agora, né? Aqui também são personagens gods aí também. Muito interessante, que tem bastante dano, rapaziada. Aqui, no caso, está na subcategoria aqui e a gente vai estar mostrando para vocês como que a gente ranqueou, tá? O Fulguetes, né? No caso, ele tem uma gameplay interessante. Até hoje, né? Ele tem um personagem de quinto aniversário. Tem uma gameplay muito interessante também, né? No caso, tem a skill dele. Ele tem uma skillzinha de carga, né? No caso, muito alto. Ele tem o Berserk. Ele tem o Marauder também. Muito interessante, rapaziada. Esse personagem aqui, quase todo mundo tem ele, né? É difícil achar uma pessoa que não tenha esses foguetes aqui. Se a pessoa começar uma conta até com ele. Hoje em dia, tipo assim, é um ótimo personagem, né, rapaziada? Até para PV. Ele, digamos que tem que ter mais controle, né? Não dá para se deixar tanto assim no alto, né? No caso, em questão de gameplay jogada, ele tem uma play muito boa, rapaziada. O Brunão também, né? Seguindo a loja aqui com foguetes. Lembrando também que não tem ordem que deixar, tipo, os personagens entre os mais fortes e os mais fracos, tá, rapaziada? No caso, está somente listado por rank, né? E no caso aqui está tudo, digamos, tudo o mesmo padrão. A gente acabou não colocando aqui entre maior e melhor. Mas digamos que todos estão na mesma fileira, beleza? Brunão, rapaziada, né? Brunão também é um ótimo personagem, né? No caso, tem Hit Hiden. É um personagem que tem o Sharpshooter também. Muito interessante. Ele tem também um dano altíssimo. Ele tem um last hit embutido. Gameplay dele é ótimo, né, rapaziada? A primeira skill é uma frontal, a segunda é uma skill frontal também com bastante dano. Pega uma área maior e a terceira uma full screen. Gameplay bem legal, né? O personagem range de... Quem conhece o Brunão sabe que ele tem uma playzinha muito boa. Ele tem apenas um pequeno delay na terceira skill dele, né? Um pequeno delay na terceira skill que no começo estava me incomodando muito, mas hoje já me acostumei, né? Mas o Brunão também, com certeza, está no rank S aí. Um dos melhores personagens powers para PvE, tá, rapaziada? A mãozinha que está em terceira, não em terceira, mas também está no rank S aqui, né? Por causa dela ser bônus de pote, super pote, tem uma gameplay muito boa, né? Focada em ataque, né? No caso, tem guarde break, então é um personagem que dá para usar para auto-farm também. E bônus de epic que nem é dela, dá para se usar tranquilo, né? Ela tem um dano altíssimo. Mas como o foco é PvE, ela cumpre muito bem o papel, rapaziada. No caso, para auto aí, dá para se usar ela de boa, tá? O Kisk, não preciso nem se falar também que é um ótimo personagem até hoje, né? O Kisk original. Tem um alto controle, né? No caso, ele tem imunidade a tudo. Ele tem dois debuts, né, rapaziada? Ele tem debuts de paralisia e também tem, se não me engano, o D-Wick, né? São essas duas em conjunto, bem legal também. Muito legal esse Kisk aqui, tá? Mãe Hulk, né? Que saiu junto com o Paetico até hoje. É um ótimo personagem, né? No caso, ela... Tipo, você sai bem no papel no PvE, né? No caso, mais jogado, né? Não serve tanto para o auto, assim, você deixar no auto para estar fazendo as fazinhas. Mas é uma personagem muito boa até hoje, né? No caso, mesmo um 5 em nossa fazinha. Até de Potion aí, dá para brincar com ela, né? Para o PvE em si, ela dá para se usar de boa, rapaziada. Por isso, a gente colocou ela no Rank S aí. É uma ótima personagem. No caso, tem transformação, né? No caso, tem congelamento nas skills. Muito legal até hoje, rapaziada. Kubo também está no Rank S. Personagem ótimo para auto-farm. Mesmo esquema da Momozinha, né? Quase o mesmo tipo de padrão de ataque, né? Personagem de ranged, focado em ataque. Tem guard break. Personagem muito top, rapaziada. Killerzinho de arrancar também. Até hoje, se tiver um barracinho, é um personagem que dá para se usar para auto tranquilamente, né? O próximo que a gente tem aqui é a Soifon, né? No caso, essa Soifon aqui... Digamos que o foco dela é mais... É... 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 Isso é bem interessante. Acaba ajudando a galera do cooperativo também. Se pá, dá para usar até no alto, né, rapaziada? Build ela certinho. Dá para usar até no alto, tá? O próximo que está no Rank S aqui, rapaziada, é o Barragan, né? No caso, aquele Barragan Premium que saiu. Esse Barragan, muita gente não fala dele, mas ele é um ótimo personagem, rapaziada. Por que ele é um ótimo personagem? Primeiramente, que ele tem uma skill que se ele tiver com full stamina, ele tem um Sairzinho de 6%, né? Entendeu? As skills mais importantes dele, ele tem um full stamina 20% embutido. Ele tem um Debilitator de 5 segundos. Ele tem um Diminisher para estar aumentando a duração que o debuff fica no inimigo, né? Tem um Sairzinho 12 embutido. Ele tem um Wicked Defense e tem Guard Break. Olha para vocês verem, rapaziada. Então, o personagem é muito legal, né? No caso, o kitzinho de skills ele é bem interessante também. Até hoje eu não tenho na conta, mas é um ótimo personagem que com certeza está no Rank S, rapaziada. E para a gente fechar o Rank S aqui, rapaziada, a gente tem a Nozomi, tá? Por que a Nozomi entrou aqui no Rank S, rapaziada? Primeiramente pelo kit de skills que ela tem e porque ela também é uma personagem muito boa para se farmar Droplet e Potion, rapaziada. Olha para vocês verem. No caso aqui, ela tem um Team Party de 20% de stamina. Ela lê desvio, né? De Nozomi, isso é muito interessante. Tem Berserker de 60, rapaziada. Berserker de 60, Devastation de 60. Tem Guard Break. Tem 50% a mais de dano com Killer em cooperativos, né? E tem Splinter mais um, rapaziada. Cara, é uma personagem muito boa, né? Em questão de gameplay, a galera falou que ela tem uma gameplay muito boa. Em questão a mais, porque ela farma, né? Que é o próprio do PVE. Então a gente acabou rankeando ela aqui no S, rapaziada. Bem interessante essa Nozomi, hein? Eu não sabia que ela tinha... Eu tinha até esquecido que ela tinha um kit tão legal assim. Não tenho na conta. Eu ficaria bem feliz se eu tivesse ela também, né? Para estar farmando. Muito legal, rapaziada. Berserker de 60, eu curti pra caramba. E a gente colocou ela aqui também no Rank S, tá, rapaziada? Então agora a gente vai aqui para o Rank A, tá? O Rank A, digamos, são os personagens que dá para se jogar tranquilo, né? Digamos que ainda dá para se jogar tranquilo, né? Digamos que tem que ter um pouco mais de gameplay. Mas mesmo assim, não deixa de ser um bom personagem, tá, rapaziada? Rapaziada, vamos começar falando aqui do Riccone, tá? A galera deu um pouco uma esquecida dele, né? Mas ele é um personagem que ainda continua no A. Eu acho que a gameplay dele é incrível, né? No caso, ele tem aumento de chance de dar debuff em Soul Reaper, né? No caso, a gameplayzinha dele é bem interessante. Então ele continua, pra mim, no A, tá? Sendo um bom personagem até hoje, tá? O Lilibarro, mesma coisa, né? As skills dele tem uma ativação bem rápida também. Também é um killer de Soul Reaper. E a playzinha dele é bem legal, rapaziada. No caso, ele tem Hit Rider embutido junto também. Isso aqui é bem interessante, tá? Lilibarro, até hoje, um bom personagem. Nemozinha, também tem uma playzinha legal, né? Mesmo sendo a versão lá de praia, mesmo assim, até hoje é uma boa personagem, né? A próxima a gente tem aqui a Nemo, rapaziada. Essa Nemo da guerra aqui, até hoje. Se você tiver um 5, pazinha de drop, de potion, dá pra brincar com ela, tá? Mesmo um 5, dá pra brincar com ela. 5, se você tiver ela 5, 5, dá pra brincar no Super Potion, Killer de Hollow, que é o killer dela. Dá pra fazer, tá, rapaziada? Já vi muita gente jogando com ela. Dá pra brincar tranquilo. Bom que na Soul Bomb, ela tem um revive. Bem legalzinha a playzinha dela, tá? O Kokuto só não subiu pro S, rapaziada. Porque, digamos que ele não tem tanto, tanto dano assim, tá? Mas ele é um bom personagem também. Ele quase subiu pro S, porque ele também farma potions, né? No caso, ele tem uma gameplayzinha legal, só que ele não tem tanto dano, beleza? Então, foi por isso que a gente colocou ele aqui no ar, tá? O Kanami também, né? No caso, eu até perguntei pro próprio Merlin, né? O Merlin tem ele 5, 5 aí. Diz que mesmo 5, 5 ele não dá tanto dano assim. Mas é um bom personagem, rapaziada. Eu já sei que ele tem Guard Break, né? É um personagem voltado pra ataque, né? E que farma droplet também. Eu quase subi ele pro S, mas... Digamos aí que eles comentaram comigo, né? A galera da Defensores comentou que ele não tem tanto dano assim. Então, a gente acabou optando por colocar ele no ar, tá? O próximo a gente tem o Toshiro. Não tem muito o que falar. Ele ganhou esse hatch recentemente aí. Então, as fases mais de boa, ele passa o K, né? Ele tem que ter um pouco mais de gameplay, rapaziada. No caso, ele é um... Digamos que é um pouco travado, né? No caso, tem que ter mais movimentação com ele. Ele é o 5, 5 agora, rapaziada. Com o Super Potion, o Killer de Roll. Dá pra brincar com ele. Tirando a vulnerabilidade, ele dá pra jogar tranquilo, tá? A gente tá falando do 1,5, né? Pra todos aqui. Ele 1,5, se ele tiver SP-10. Dá pra brincar de boa no PvE com ele até hoje, tá, rapaziada? O próximo a gente tem aqui é o Aizen Party Time, né, rapaziada? No caso, o foco dele é mais a Guild Quest, né? O suporte de Guild Quest. O link dele também é ótimo, né? No caso, ele é um NAD 30. Mas em questão a gameplay, rapaziada, pro PvE, né? No caso, ele não cumpre tanto o papel assim, né? No caso, ele é um personagem de melee, voltado pra ataque. Em questão a gameplay, a gente ia descer pro B. Mas como esse Aizen, buildando ele certinho, né? Em questão de 1,5. Eu acho que dá pra deixar ele no A, rapaziada. Tem um kitzinho bem legal, tá? Mas digamos que em questão de gameplay, deixa um pouquinho a desejar, tá? Sendo eficaz e totalmente brutal na Guild Quest, né? Que é o foco desse personagem aqui também pra link, tá? No próximo que a gente tem aqui é o Toshiro. Toshiro aqui, ele tem um gameplayzinho bacana, rapaziada. Eu tirei recentemente e já pude tirar minhas conclusões. Que é um ótimo personagem pra se deixar no A, tá? No caso, ele farma potions aí. Tem um gameplayzinho bacana. Muito legal, tá? Zaraki até hoje. Mesmo ele sendo bônus de Prank of Quest, dá pra usar no PvP, né? Foca o PvE, rapaziada. Ele cumpre muito bem. Dá pra buildar ele aí e deixar no alto, né? Mesmo ele sendo um personagem melee, né? Uns ataques corpo a corpo aqui. Ele aguenta bem o tranco pra deixar no alto, né? Em questão de fase de auto-farm de potions, droplet. Só o super pot que não dá pra deixar no alto. Mas dá pra brincar com ele, né? Se ele tiver bem o padinho. E também o foco do PvE, né? No caso, o evento de pontos dá pra deixar no alto também. Se caso não tiver outra opção, tá? Então, o personagem que dá pra... Pela play, dá pra deixar no A, tá, rapaziada? O Kyoho. Esse Kyoho aqui é bem legalzinho também. Ele tem boostzinho na segunda. Com escudo, né? Ele tem uma cargazinha na terceira. Em questão de gameplay até hoje, ele tem uma gameplayzinha bem legal, rapaziada. Então, a gente acabou decidindo deixar no A aqui, né? No caso, ele tem que ser mais jogando, né? No caso, o personagem vai voltar do PSP. O personagem melee. Então, tem que ser mais no dedo. Não dá pra deixar tanto assim no alto, tá, rapaziada? É bem difícil deixar ele no alto aqui e ele não morrer, tá? Então, em questão de jogar mesmo, ele é um ótimo personagem ainda, tá? A próxima que a gente tem é o Eruitt, né, rapaziada? Eruitt Desert. Até hoje, é uma boa personagem. Uma boa personagem pra suporte de Guild Quest também. De Soul Reaper melee, tá? No caso, ele é bom antes da Chronicle Quest. No caso, lá dá pra deixar no alto também. Faz linha de Droplet. De Potion. O próprio evento de pontos também dá pra usá-la de boa, tranquilamente, né? Dá pra buildá-la certinho pra fazer no alto aí. Bem legal. As skills causam paralisia. Muito boa, tá, rapaziada? A próxima que a gente tem aqui é a Hiruka, né? No caso, eu tava pensando de descer ela pro B, rapaziada. Porque eu não gosto muito do gameplay dela, tá? Só que, digamos que ela serve pro alto, né? No caso, pra auto-farma, ela serve sim. Deixando a buildada certinho. E ela farma Potions, tá, rapaziada? Nesse quesito aqui, eu vou deixar ela no A, tá? Mas pra mim, pela minha opinião, eu quase desceria ela pro B. Porque eu não curto muito a playzinha dela, tá? Ela também servia... Até que um tempo atrás ela servia muito bem no PvP também. A galera deixava 5-5. Ela tancava demais. Não sei se a galera usa até hoje, tá? Pra Super Potion... Pra Super Potion não. Pra Potion. Epic Ride a galera usa também. Ela acaba servindo com uma carta na manga. Eu usava ela até tirar o tocheiro, né? Mas digamos que ela... Digamos que ela aguenta no A ainda, né? Deixa ela no A aqui. Pelo papel dela, ela fica nesse rank aqui, tá? O Biako aqui, o Shinji, não tem muito o que falar, né? Os dois são ótimos personagens pro PvE. Tem uma gameplay interessantíssima, né? O Biako tem um controle muito legal, né? Tem a terceira, que é o Free Screen, a primeira frontal. Muito bom, né? O Shinji também é a mesma coisa, né? As skills dele causam confusão. Esse Shinji Bankai aqui é bem interessante. Com certeza tá no A, rapaziada. Tem uma gameplay muito boa e tem um dano altíssimo, tá? O Ryuken também tem um dano legal. Tem umas skills bem interessantes, né? Ele tem um Nullify. Ele consegue acertar os inimigos tanto de longe quanto de perto. Mesmo assim, não tendo Guard Break, ele é um Sair 14 e é um ótimo personagem, tá, rapaziada? O pai do Ura aí, da versão da guerra, tá? A gente conseguiu deixar ele aqui no A. Com certeza, muito merecidíssimo, né? A Nanauzinha, né? Ela farma Cunha, ela farma Drop. A gente tem uma playzinha bem legal também. No caso, eu tô usando ela direto agora pra tá farmando no cooperativo. É uma personagem muito boa, rapaziada. Uma personagem muito boa pro farm, né? Digamos que, na ideia do PvE, ela se encaixa muito bem, tá? O Ginn, né? Esse Ginn é outro também que eu acho que a galera superestimou ele, né? A galera não fala muito dele, mas eu acho ele muito legal. Eu falo em questão de skills aqui, ele tem uma ideia bem interessante, né? No caso, ele é Killer de Noaf. E também ele consegue ler desvio de Noaf, né? Ele tem o Sharpshooter. Ele tem um danozinho bem legal, rapaziada. Muita gente não fala dele, mas no quesito pra PV, eu acho que ele ainda tá no Rank A, tá? E o Kyukyu, Sair 14, pelo kit de skills dele também é bem interessante, tá? Um personagem bom pra você estar usando no PvE. A galera também não joga muito com ele. Não sei se é por ser full bringer, não sei. A galera acaba não brincando muito com ele, mas eu testei ele esse dia. Ele é um personagem muito bom, rapaziada. No quesito também, PvE, ele se sai muito bem, tá? O próximo aqui que a gente tem é a Libel de Arena, né? Em questão de skills, ela também é bem interessante. Ela tem aquela skill pra estar... Conforme o inimigo fica perto por 5 segundos, tem chance de causar slow, né? Ela tem um kitzinho bem legal. Veio focado pra arena, mas eu acho que no quesito PvE ela também se sai muito bem. A gente colocou ela no ar, tá, rapaziada? Rapaziada, o próximo que a gente tem aqui é o Love, né? Que é outro personagem bem interessante pra você estar usando o PvE, né? Primeiramente, criou outro Sair 14, né? O outro Sair 14 bem interessante também. Ele tem um berserkin de 40 bem interessante. Tem last hit embutido, né? Devastity de 40%, do Militator. Tem o Wicked Defense. Então é um personagem bem legal, rapaziada. Antes de eu estar colocando ele no Rank A aqui, eu tinha dado uma olhada na gameplay dele. Porque eu tinha esquecido como é que era a gameplay dele. E ele tem um gameplay bem legal. Então nesse caso aqui ele acaba ficando no Rank A também, tá? A próxima aqui que tá no Rank A é a Hanguiko, né, rapaziada? Que tem uma gameplayzinha muito interessante, tá? A galera também não fala muito dela, mas é uma personagem muito boa também. Ela tem um Team Party Recover de 20% de estamina. Ela lê desvio de a Ranker, né? Ela tem chance de causar paralisia a cada 5 segundos. Berserker de 40. Ela tem um full estamina embutido. Guard Break. Aumento de chance da debuff em a Ranker. Cara, muito quebrada essa Hanguiko de Natal. Pra PVE, ela cumpre muito bem o papel, rapaziada. Gostei demais dela. Com certeza tá no Rank A também, tá? A próxima que a gente tem aqui é o Nohan, rapaziada. Que estão o kit dela. Ela tem um kit muito, mas muito bom, rapaziada. Agora em questão da gameplay, né? A galera já tinha até falado que ela tem uma gameplay bem travadinha, né? A gente acabou optando por colocá-la aqui no ar, tá? Mas em questão aqui, em questão de kit, rapaziada. Pra vocês verem o que ela tem. Ela consegue ler todos os desvios, certo? Ela lê todos os desvios. Tem Guard Break. Imunidade ao Wicked. Berserker de 40, né? Ela tem um Killer Effect em Guild Quest, né? No caso, o kit dela é próprio pra Guild Quest. Mas a gente tem que testar pra saber se ela é boa lá. Infelizmente, até agora eu não fiz um teste com ela lá. Mas em questão da PVE, ela serve muito bem, rapaziada. Ela tem o dano de ranged, né? Mais 30% em Guild Quest também. Wicked Defense. Então, bem legal, rapaziada. Bem legal o kit dela pra se jogar, né? Eu já brinquei com ela na fazinha de Drop. A gente, ela se sai muito bem, tá? Fazinha dela até que interessante. Ela tem a curinha na Sobomb. É bem legal, tá, rapaziada? O próximo que a gente tem aqui é o Chad, né? O Chad, digamos que ele é um personagem voltado pra PVP. Mas também dá pra se usar de suporte na Guild Quest. Mas também no PvE, rapaziada, dá pra se usar também, né? A gente pode fazer um build pra ele estar usando aí no alto, né? No caso, ele tem o boostzinho pra estar ajudando a galera também. Não vi ninguém jogando, mas ele entra no ar pelo kit dele, né? No caso, o kitzinho dele é bem interessante. No caso, o que ele tem, rapaziada? Pra vocês verem. Ele tem o Poise pra não se interromper enquanto estiver batendo. Ele tem imunidade à Wicked, né? No caso, vamos tirar aqui as skills do PVP, né? Focado mais pro PVE. No caso, ele tem o Berserker de 60%. Ele tem um boosterzinho de 30%, né? Que é a skillzinha pra estar aumentando o dano da rapaziada, dele e da rapaziada, né? Ele também tem o dano, se o caso o inimigo não estiver com debuff, ele tem o dano de 100%. O Enhanced pra estar aumentando a duração do boost. O Flurry, ele tem um Guard Break junto com o Hit Heiden. Long Reach. Então, um personagem bem interessante, rapaziada. Buildar ele certinho e dá pra jogar no PVP. Pelo kit que ele tem, dá pra se usar sim, rapaziada, né? Digamos que ele possa não fazer um Super Potion, mas um Potion ali, um Drop, a gente dá pra brincar com ele, tá? E por último aqui do Rank A, a gente tem o Kensei, rapaziada. O Kensei é um personagem que eu gostei bastante do kit que a Calabi trouxe, né? No caso, a Calabi trouxe um kit bem legal pra ele aí. Um personagem também que farma Potion, né? Interessante dele, que ele farma Potion. Também é um Ser 14, né? Um Ser 14 muito interessante aí também, né? E o que ele tem no kitzinho dele, rapaziada? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora, ó. Kitzinho dele, ó. Pra vocês verem, ele tem um Full Estamina Embutido, ele tem mais 40% de dano com a vida cheia, né? Team Par de Recover de 20% de Estamina, também tem Imunidade à Wiccan, Berserker de 40%, tem um Devastation de 60%, já tem por padrão dano inimigo sobre Lacerate em 60%, Debilitator de 2 segundos, o aumento de chance da debuff em qualquer inimigo Teth em mais 10%, Long Stride e ele também farma Potion, rapaziada. Então, ele merece ali o Rank A, né? Ele quase subiu pro S ali, mas em questão do gameplay, né? Ele tem aquela terceira dele, eu não curti, rapaziada. Aquela terceira skill dele ficou muito esquisita. Quem tem ali, quem viu a playzinha dele, viu que a terceira dele é muito flopada, cara. Pode dar dano ali, mas mesmo assim, a ativação dela é meio esquisita, né? Ele dá um avanço pra frente, depois dá um... Mentira, ele começa com dano frontal, depois dá, tipo, um pequeno avanço pra frente e... Não curti muito, rapaziada. É por isso que a gente colocou ele no A aqui, mas ele é um personagem excepcional. Ele quase subiu pro S e a gente vai manter ele aqui no A, tá? Rapaziada, vamos pro Rank B agora, tá? Digamos que o Rank B são personagens que dá pra se jogar, mas digamos que vocês vão ter que ter um pouco mais de esforço, né? Caso vocês querem jogar ali num cooperativo, num dropped ou um Potion, tá? Então, o que que a gente tem, rapaziada? É o seguinte, o Yama, né? O Yama, ele ganhou o Ressurrect, mesmo ele ganhando o Ressurrect aqui, eu acho que ele tem que estar bem upado pra se jogar, certo? Ele tem que estar bem upado pra se jogar, mesmo ele tendo o Ressurrect, digamos que um dropped ali, até um Potion, acaba que, dependendo, ele passa fome, né? Às vezes o skill dele é um pouco mais travada, mas mesmo assim, é um personagem que dá pra se brincar, rapaziada. É um personagem que dá pra se brincar, né? O próximo que a gente tem é o Hanataro. Foda dele que a threatzinha dele é um DT16, certo? Eu acho que, mesmo a threatzinha dele sendo um DT16, eu acho que se deixar... Mesmo ele tendo um Barra 5, eu acho que um droplet ele consegue fazer, rapaziada. O droplet 5 ele consegue fazer, tá? Então por isso que a gente manteve ele aqui no Rank B, beleza? A próxima que a gente tem aqui é a Erwitch, né, rapaziada? Essa Erwitch aqui é um Strong 25, com Poison Duration menos 55, tá? Digamos que o kitzinho dela já é bem antigão, rapaziada. Ela só tem um Berserkin de 20%, ela tem Longstrike, né, Splinter mais 2. É interessante... Splinter mais 1, perdão. Só que ela não tem muito dano, rapaziada. Ela não tem muito controle, não tem nada. A gente manteve aqui no Rank B, tá? Acho que até um dropletzinho dá pra brincar com ela, né? A próxima que a gente tem é essa Orihime, rapaziada. Ela tem o Killerzinho de Hollow. Ela é Powered, né? Killer de Hollow. Ela tem um gameplay interessante, rapaziada. Ela quase sobe pro A, né? No caso ela tem skillzinha de Magic ali. Ela tem uma gameplayzinha bem bacana, né? Mas eu acho que falta um pouco de dano nela. Então a gente manteve aqui chorando, digamos assim, chorando no Rank B, tá, rapaziada? Mas ela tem uma gameplayzinha bem interessante, tá? Galera que tem ela 5x5 aí, às vezes ela pode estar passando carro, hein? Se ela, pelo menos num pote aí, brincar tranquilamente mesmo, né? Pelo kitzinho de suporte que ela tem, bem legal. Mas a gente acabou optando por colocá-la aqui no Rank B, tá? Agora o resto que a gente tem aqui, rapaziada, é mais é... O personagem tá bem upado, tem que ter muito controle, né? Digamos que a gente... Vamos pôr aqui a Jack, né? A primeira Jack que teve do jogo ali, né? O Grimijou também é legal por ser só o Ser 14, né? Mas ele tem uma gameplayzinha legal. Esse... É o... O Ginrei Kut, né? O Vô do Biakon. Ele quase... Ele só não sobe pro A porque ele não tem Ward Break, né? Ele não consegue quebrar guardas inimigos, então atrapalha um pouco no PvE, né? Mas digamos que ele tem uma gameplayzinha bem interessante também, rapaziada. Dá pra usar de suporte na Guild Quest de Hollow, tá? Hollow Range, dá pra usar. Eu usava ele 5x5, tranquilo. Ele ajuda pra caramba, né? Ele bem upado, tá? O Range também é a mesma coisa, né? No caso, ele é Killer de Arranca. Tem uma gameplayzinha interessante. Ele tem a terceira que tem uma cargazinha. Mas ele também não passa do B, tá, rapaziada? Não tem tanto dano assim, beleza? Próximo aqui é o Kyohu, que ele é Ser 14, né? Esse Kyohu aqui, eu acho que eu cheguei a brincar com ele uma vez. Ele também não tem muito dano, né? Ele também não tem muito dano e também acaba optando por ficar no B, tá? Próximo aqui também é esse Itico Branco, né? No caso, o White Itico. Ele também fica nessa posição, né? Ele também já é um pouco um personagem mais datado, né? Também não tem tanto dano assim, né? Praticamente todos os personagens aqui já tem um kitzinho bem datado, tá, rapaziada? Eu do Itico de Praia também, já é um pouquinho mais antigo, mas dá pra brincar. O Makoto. Muita gente vai zoar ele tá aqui no B, rapaziada. Mas ele tem uma play interessante, tá? A gente usou aqui o meme do cara. Tipo assim, ele tem uma... O kit de skills dele é bem legal, né, rapaziada? A primeira dele é uma frontal. A segunda dele é um vortexzinho. Não dura tanto, mas é um vortexzinho pra ele ter um controle ali. E a terceira é um full screen, né? Ele é um personagem ranged com ataque a longa distância. E as skills dele causam lacerate. Então é bem legal, rapaziada. Tem guard break. Então nesse lado ele fica no rank B, né? Nesse lado ele fica no rank B. Bem legal, né? Essa anelielzinha também tem uma playzinha bem legal também. Bem interessante. Dá pra ficar no B. Esse... Esse Kyoraka aqui é um problema, né, rapaziada? Ele tem um skillzinho lá de dar dano sobre lacerate. Tem as skills dele de dar lacerate. Só que... E eu vou ouvir falar que ele 5-5 ele passa o carro na Super Pot de Noaf, né? Se não me engano essa Super Pot eu vei uma vez só. Falaram que ele passa o carro lá. Eu não fiz o teste ainda. Mas vamos deixar ele aqui no B, né? Eu joguei com ele uma vez. Ele tem uma playzinha legal, né? Mas falta um pouco de dano nele, né? Falta um pouco de dano nele aqui, tá? A próxima a gente tem aqui essa... 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 Essa aneliel, né? Essa aneliel aqui ela é interessante, né? Ela tem um Bruiser muito alto, rapaziada. Ela tem um Bruiser de 80. Só que ela não tem o Flurry, né? No caso, não tem um 20 a mais ali. Mas ela tem uma play bem legalzinha também. Dá pra se brincar no PV, né, rapaziada? Esses dois patetas aqui, o... Como é o nome deles? É o Maeda. O Maeda Gigetsuburi. Rapaziada, eu tava pensando de colocar eles no link, tá? Nessa aba aqui de só link, né? Porque ele tem o farmzinho de cristal, né? Não, mentira. É Low Stamina. Low Stamina nele. Acho que é Nade 30 com Low Stamina. Não, mentira. É Low Stamina 30 com Nadezinho. Eu não lembro. Eu vou colocar na tela pra vocês aqui. Eu ia colocar ele na aba de link. Só não coloquei porque ele tem uma playzinha bem legal, tá? Mas ele ficou entre o link e entre o B. Ele tem uma playzinha bem interessante também, né, rapaziada? O próximo que a gente tem aqui é o Dordone. O Dordone, todo mundo sabe que o foco dele é praticamente Guild Quest. No caso, pra tancar, né? O foco dele é suporte pra Guild Quest, capitão. Mas ele é buildado certinho. Ele tem um Vortexinho na segunda. Acho que ele é buildado e dá pra brincar no PV, tá, rapaziada? Mas, digamos que o personagem é melee e tal, ele é bem chatinho de jogar. Tem que buildar certinho pra poder brincar, tá? Então a gente acaba deixando ele aqui no B também, beleza? A próxima que tava pra subir pro A é a Erwitch, tá? Essa Erwitch aqui é legal porque ela lê desvio, né? Ele desvio de rolo. A segundazinha dela tem um Rustzinho. Bem legal, rapaziada, né? Só que, digamos que faltou um pouco de dano nela, né? Então a gente poderia ter subido pro A. Quase subiu. Mas a gente quis manter ela aqui no B. Pelo, digamos, que o dano baixo que ela tem, beleza? Próximo que a gente tem que é o Diogran, rapaziada. Quando o Diogran saiu, né? A galera queria ele pra PvE, né? Pra poder jogar com ele em vez de ser o PvP. A galera brincava um pouco com ele. Ele deixava no alto. Buildava ele com o Chap lá, os esqueminhas. Precurando e dava pra brincar no PvE, tá, rapaziada? Mas é bem travadão também pra quem quer jogar com ele. É difícil alguém querer jogar com esse personagem aqui, tá? Ele acaba ficando chorando aqui entre o B e entre o Mame, né? Em questão de gameplay pra poder brincar no PvE, tá? O próximo que a gente tem aqui é o Cezael. O Cezael quase sobe também. Mas é por ele... Eles são personagens de range, né? Todos os skills causam poison. Ele também é um bom personagem também pra se usar no Senkaimun, né? Em fase de boss rush, porque ele causa avenenamento muito fácil, né? Eu acabo usando ele em alguns nadados difíceis aí, tá? Mas por ele formar cristal aqui, o dano dele ser um pouco mais baixo. A gente manteve ele no B, tá? Ele quase subiu pro A em questão ao complemento de skills do personagem, tá? Grubinjill também é o outro que quase subiu, né? Porque ele tem um... Tipo assim, ele é um personagem que não tem debuff. Ele é um personagem que não tem debuff, mas ele dá bastante dano, né? No caso, o dano dele é bem secão mesmo, né? O personagem também é de arena, mas a galera usa ele no PvE. Já vi a galera usando no PvE. Bem legalzinho, rapaziada. Ele quase subiu pelo dano dele, tá? Mas acabou que mantemos aqui no B, beleza? O próximo que a gente tem aqui é essa Soifon, né? Essa Soifonzinha de Natal, que é um personagem bem interessante pra... Sem Kaimon. Sem Kaimon em específico, fase de boss rush também, porque ela causa fire muito facilmente, né? Fazinha que vocês não tem como passar com o personagem que vocês... No caso é Kier ou a filiação ali. Pegando ela, independente que fase for, ela passa o carro, né, rapaziada? Vocês mete... Coloca três escolinhas, vocês passam tranquilamente, tá? E o Aizen aqui, que também poderia subir, rapaziada. Eu quase subi ele também, porque ele... Mesmo sendo um personagem de 2018, rapaziada. Pra vocês verem, o Antio Naitama 2002, em pleno 2022. Esse Aizen de 2018, ele é um personagem que eu acho bom, rapaziada. Muita gente discrimina ele por ser um pouco mais antigo. Eu gosto demais dele. A primeirinha dele é uma frontal, dano frontal. A segunda é uma skill de... É um vórtex, né? Não é teleguiado, não é nada. Apenas dá uma colisão nos inimigos. E a terceira é uma full screen. Nesse Aizen aqui, cara. E todas as skills dele causam wiki. Muito bom, tá? Quem tem ali, talvez, SP10, Droplet, pode ter certeza que passa brincando, né? Potion também, tá? Pelo menos do killer dele. É certeza dele passar o carro com um barracinho. Beleza? Beleza, rapaziada? Vamos começar a falar dos links agora, tá? Os personagens que são praticamente links aí. Dificilmente vocês vão estar jogando com eles, tá? Vamos começar falando aqui primeiro do Biakwe, né? O Biakwe, eu acho que é o melhor link friends do jogo, né? No caso, ele é um Sire com Strong, né? Próximo que a gente tem aí, Sonic. Também é um linkzinho muito bom. Recover 25 com um Sire 10. Bem legal. O Itico, que é um Sire 12 com resistência paralisia. Bem legal pra estar usando em personagem de Guild Quest, né? Que tem a resistência paralisia. Muito bacana. Esse Biakwe, Tegitin também tem um linkzinho muito bom, né? Ele é um Sire com Strong também. Muito bacana. A próxima que a gente tem aqui é a Rukia. A Rukia Spirit também, que é um linkzinho bem legal, né? Ela ficou entre o B e entre o Link, rapaziada. No caso, a gente joga com ela no Sem Camão. Nem no Sem Camão ela ajuda tanto. É uma playzinha meio travadinha, né? No caso, o linkzinho dela é um Full Stamina com Sire. Também é bem legalzinho o link dela, né? O Uryu também tem um linkzinho bem interessante, né, rapaziada? No caso, ele é um NAD 25 com DT 12. Então, ficou um linkzinho bem legal. Tanto o personagem que é voltado pra ataque também com o personagem do PVP, né? Pra dar mais dano e também reter dano aí. Muito interessante. Hirukinha também. Esse Hirukinha é bem interessante. Eu só esqueci o link dela, rapaziada. Eu vou colocar na tela pra vocês aí, tá? Esse Itico aqui também é muito interessante. No caso, ele é um Sire 12 com Strong... Quer dizer, mentira. Com Full Stamina. Muito legal esse Itico aqui também, tá? A cena aqui é um Recover com Sire também. Muito legal o linkzinho dela. Já é bem datadinha essa cena aqui, tá? A próxima que a gente tem aqui é a Orihime, rapaziada. Que no caso, ela é um Full Stamina 20 com Sire 10. Ela virou um Linkaça, essa Orihime aqui de praia, né? O Ying Yang, rapaziada, do filme, né? No caso, ele é um NAD 20 com Sire 10 também. Então, ficou bem legalzinho pra colocar em personagem de ataque, né? Geralmente, tem boostzinho aí. Ficou bem interessante o link desse Ying Yang aqui, né? O Chad, rapaziada, né? A galera vai até falar, ah, mas o Chad farma Droplet, né? No caso, ele tem um esqueminho pra farma Droplet. Mas dificilmente alguém vai estar usando ele, né? Mas em último caso mesmo aqui, geralmente o foco dele é Link, né, rapaziada? Que ele é um Sire 12 com Full Stamina 25. Cara, esse Chad aqui é um dos melhores Link do jogo, né? O próximo que a gente tem aqui é o Urahara, né? O Urahara do filme, do filme da Rukia, né? Da Dark Rukia. Esse Urahara aqui, ele é um Recover 25, rapaziada, com Sire 10. Então, ficou um linkzinho bem legal também, né? Essa Rukiazinha Full Bringer, né? A primeira Rukia Full Bringer aqui. Ela é um Sire 14 com resistência a freeze 55. Virou um Linkaço, né? Sem Kais, né? Melhor Link em questão a dano, né, rapaziada? No caso, ele é um Full Stamina 20% com Strong Attack Damage 20%, né? Bem legal esse Link aqui também, né? O primeiro Link de Senkaimon que teve no jogo. Próximo que a gente tem é o Itico Skolink, também é o Linkaço, né? Ele é um Sire 12 com Last Diet, né? Um Last Diet 100%, acho que é bem interessante, ajuda demais. Cooperativo, ainda mais no Senkaimon também. É um Link muito útil, né, rapaziada? Próximo que a gente tem aqui é o Kitaki, rapaziada. Esse Kitaki Power aqui, ele é um Linkaço, né? No caso, ele é um Full Stamina 25% e ele ainda nem ganhou Resume Action, hein? O que será que o Kalab vai estar trazendo pra ele aí? Só que o primeiro Link aqui já virou um Linkaço, né? O próximo que a gente tem aqui é o Grimmy Joe Parazol. Esse Grimmy Joe aqui também, ele é um personagem muito bom pra Link, né, rapaziada? Ele é um normal 20% com um DT 12, então fica um Linkzinho bem legal pra personagem do PVP, beleza? O próximo que a gente tem aqui é essa Onohana, rapaziada, que ela é um Nade 20% com Last Diet de 80%. Também ficou um Linkzinho bem legal, né? Bem legal pra eu estar usando no PVP, pra eu estar usando sem Carmon também. Um Linkzinho muito bacana pra usar em personagem voltado pra ataque, tá? O Ítico do Inferno também é outro Linkzão top, né? No caso, ele é um Nade 25% com Resistência Wicked em 55%, né? Menos 55%, também ficou um Linkzinho bem legal, tá? O próximo aqui a gente tem o Noitra, né, rapaziada? Esse Noitra também é um Nade 20% com Last Diet de 80%. Mesma coisinha dessa Onohana aqui, tá? Linkzinho bem bacana também, beleza? A próxima que tem aqui é a Iatiro da Guerra, rapaziada. Por enquanto, ela não ganhou o Resurrection, tá? Não ganhou o Resurrection ainda. E ela tem, no caso, a threatzinha padrão dela é um Sair 14, né? De fábrica, ela tem um Sairzinho 14, bem interessante, tá? A gente quase colocou ela no B, mas como quase ninguém joga com ela, a playzinha dela é um pouco travada, não tem muito dano, a gente optou por colocá-la só no Link, tá, rapaziada? Dificilmente alguém joga com essa Iatiro aí, porque ela é bem legalzinha também, né? A próxima aqui, rapaziada, é a Nemo, né? Essa Nemo aqui, ela é um Recover 20 com Strong 16, então também virou um Linkasso, né? Dificilmente alguém joga com ela, né? Dificilmente hoje em dia alguém joga com ela no cooperativo e tal, bem fraquinha, então praticamente vai servir só o Linkzinho dela, tá? O Zanguete aqui, rapaziada, ele tem uma playzinha interessante, né? Ele não chega a ter um World Break, eu acho que ficaria um pouco abaixo do B, então acabou optando só pelo Link, né? Geralmente a galera usa só pelo Link aqui, né? Que ele é um NAD 25 com DT-12, né? Ficou um Linkzinho bem legal, e mesma coisa do Uryu, cadê o Uryu aqui, ó? No caso o Uryuzinho, aquele da... Aqui, ó, no caso esse Uryuzinho aqui, mesmo Link, né? Ficou bem interessante, né? NAD 25 com DT-12, esses Zanguetes aqui, acho que foi o segundo prêmio do Senkaimon que a Kalabi colocou, né? A próxima que a gente tem aqui é a Soifon, né? De Halloween, né? Ela é um Recover de 20% com um Side 10, rapaziada, então um Linkzinho bem interessante aí também, tá? Focado mais pro PVE, e também aqui a gente tem a Tatsuki, rapaziada. Essa Tatsuki aqui também é um Linkzão muito foda, né? A galera pode até falar se a Lupão tem que subir ela e tal, que no caso ela é boa de suporte pra Gate Quest, mas aqui no caso o foco é o PVE, né? Ficamos que ela não tem tanto uma playzinha boa assim, a gente acaba usando praticamente ela pra Link, né? No caso o Link dela é um NAD de 20% com resistência... Resistência não, é um NAD de 20% com Last Dit de 100%, rapaziada, Linkaço, né? Linkaço esse personagem. Então esses aqui são os nossos Links, né, rapaziada? E por fim aqui a gente deixou uns memes, né? Que não serve nem pra Link e nem pra jogar, rapaziada. Só se for colocar uma fase muito fácil mesmo pra tá brincando com ele. Fala assim, ah, eu gosto, por exemplo, desse Toshirin aqui de Machine, cara. É muito difícil jogar com ele, só se você tiver bem o PADO 5-5, né? Pra dar bastante dano, mas no foco do 1-5, cara, ele quebra, velho. Ele é quebra. A gente colocou no consenso aqui que esses personagens aqui é mais pra coleção e fases muito, mas muito fáceis mesmo, né, rapaziada? A gente tem aqui o Itico Holo, né? O Itico Mascarado, certo? É o primeiro Itico, acho que é o, se não me engano, é o segundo Itico que veio. Eu posso estar muito enganado, é o segundo Itico que veio, né? O Toshiro Part-Time, cara, eu não gosto da play desse personagem, que a galera também não gosta, né? Ele tem uma gameplayzinha muito travada, não tem dano, e é muito complicado jogar com ele, rapaziada. Dos três que veio com ele, no caso o Kyoha e o Kira, né? Ele foi o que veio mais slopadinho, né? Esse Kayen aqui também é outro que também não tem dano, né? Playzinha muito travada também. Essa Nanau aqui também, eu tava dando uma olhada na gameplay dela esses dias aí, cara, ela é bem travadinha, nem pra link ela serve, tá? E agora aqui são os personagens bem antigão, rapaziada, pra você ver o Shinja, aquele do passado, né? Que tem o... a Sobomba dele é Tag Team junto com o Wise, né? O Wise ajudando ele, é bem engraçado, mas muito antigo. O Mayuri também, né, rapaziada? O Mayuri é um DT-20 com série 10, então nem o Link ele ajuda, né? No caso ele tem umas skillzinhas bem interessantes, né? No Senkaimon ele ajuda pra caramba, mas eu acho que mesmo assim ele tá abaixo do B, rapaziada. Pelo kitzinho dele já ser um pouquinho mais datado, né? De já ter ganhado o Resurrection, ele tá abaixo do B, então ele fica na parte dos memes, tá, rapaziada? No caso, o Zabimaru também é outro Link muito ruim, tá? Eu até esqueci o Link aqui, mas é uma porcaria, rapaziada. É mais pra coleção mesmo, né? Já é um pouco mais antigo. O Kalab tinha que fazer um remake desse personagem, fazer ele stop, né? No caso, os metas atuais aí, ficaria bem legal. Todon Chak nem se fala, né? É personagem de Metal, então praticamente não tem dano pra PV, nem pra Link ele serve. E por fim aqui a gente tem a Libel, rapaziada, que a playzinha dela também tá abaixo do B, tá? E ela também tem um link de DT-16, né? Por enquanto não ajuda tanto assim, ficando assim na parte dos memes junto com a galera aí, tá, rapaziada? Então isso aqui é a nossa tier list, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Curta o comento se vocês gostaram, se vocês preferem ter mais tier list no canal, né? Por enquanto a gente fez essa experimental, né? De Power Top pra PVE, né? Depois a gente vai tá fazendo... Se vocês gostaram a gente faz outros focados em Guild Quest, em PVP, né? Outros modos também. A gente vai tá fazendo de outros atributos também pra tá colocando no canal. Aí vocês comentam se vocês curtiram esse tipo de vídeo, tá, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui. Até mais, hein? Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti